O veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Campos Lindos se envolveu em um grave acidente de trânsito com um caminhão guincho nesta manhã de quinta-feira, deixando a princípio quatro pessoas mortas e uma ferida. O acidente ocorreu no trecho da rodovia estadual entre a cidade de Barra do Ouro e o distrito Morro Grande, onde populares informaram que o motorista do carro da saúde tentou desviar de um buraco no meio da pista e acabou colidindo frontalmente com um guincho. Quatro pessoas, sendo motorista, duas mulheres e um bebê, que estavam no carro da saúde, foram a óbito ainda no local. As imagens mostram que realmente existe um enorme buraco no local do acidente. O veículo ficou destruído. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida, que foi encaminhada a uma unidade hospitalar.